Quer conhecer uma das luzes mais interessantes aqui do V-Ray? Então, saca só! Essa aula faz parte de um curso gratuito de V-Ray para iniciantes que ajuda profissionais que desejam melhorar a qualidade de seus projetos a darem seus primeiros passos no programa. Para se inscrever, basta clicar no link na descrição do vídeo. A próxima luz artificial que o V-Ray nos entrega é essa Sphere Light, que basta a gente clicar aqui em cima dela e colocar na cena, e você notará que ela é uma esfera de luz que emite a iluminação em todas as direções. Indo aqui nas configurações dela, apertando no Asset Editor e clicando nesse iconezinho com a lâmpada, depois nessa setinha aqui do lado, você verá que ela será muito parecida com as configurações da Plain Light. Aqui você poderá habilitar ou desabilitar ela no render, escolher o tom da iluminação dela, né? Colocar tons coloridos, caso seja do seu interesse, ou até tons mais quentes, ou tons mais frios. Aumentar ou diminuir a intensidade dessa luz. Torná-la ou não invisível na cena, habilita nessa opção aqui do Invisible. E a mesma questão do Affect Reflection, que mesmo que você deixe essa luz invisível aqui na cena, habilitando aqui o Invisible, ela continuará aparecendo nos materiais reflexivos, e ficaria meio estranho na sua cena se você fizesse algo assim. E para resolver isso, basta você desabilitar essa opção aqui chamada Affect Reflection. Prontinho! Aí ela fica naturalmente invisível em todos os âmbitos. Basicamente as luzes são isso, viu? São muito simples de mexer aqui no V-Ray. E como eu sempre digo, o segredo delas não é conhecer como usá-la, e sim aonde e quando usá-las. Affect Reflection Affect Reflection Affect Reflection Affect Reflection Affect Reflection Affect Reflection